E pra falar dessa praça aqui, praça do skate de Feira 10, olha a vergonha, pouca vergonha que está essa praça aí, o mato tomando conta, os bichos tomando conta, as crianças não brincam mais, as pessoas não estão fazendo mais caminhada, não estão andando mais na praça, uma praça dessa, linda, mas está abandonada, cadê os órgãos públicos, cadê os órgãos públicos dessa cidade? Gente, olha pra isso, a gente precisa de uma limpeza, é simples, cadê a equipe de limpeza pra tirar esses matos, limpar essa praça, uma praça bonita que custou muito dinheiro público pra fazer, e agora abandonando desse jeito, poxa, cadê a consciência, cadê a consciência do órgão público? Vocês são todos inconscientes, porque isso era pra estar limpo, estar pronto pras pessoas usar, né, porque isso é com o dinheiro público que é feito, está jogando fora, é com o nosso dinheiro, está jogando fora aí, está aí abandonado, As pessoas precisavam de fazer uma caminhada, precisavam de arejar a mente, sentar nos banquinhos, bater um papo, cadê, não está acontecendo isso? Cadê a humanidade? Cadê a falta de, o respeito que tem pelo povo? Cadê? Cadê, gente? Nós precisamos de uma resposta, precisamos de alguém responsável pra resolver essa situação, é uma situação crítica, uma situação difícil que nós vivemos, aqui na Praça do Skate, no bairro Feira 10, as pessoas estão precisando de algo pra se distrair, se divertir, e não encontramos, estamos finalizando.